rapazinhos voltando aqui estamos com a parte 3 aqui para vocês e bom enquanto esperamos aqui já se inscreve no canal deixa o seu foco, seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo peçam ideias e sugestões aqui nos comentários para mim gravar para vocês compartilhe com seus amigos e se você quer jogar roupas comigo só seguir meu personagem Laris e me segue nas redes sociais eu estou aqui ainda só observando o pessoal deixa eu ver aqui uma coisa bem raposinhas vamos sentar aqui subir a torre gente do céu ai eu não gosto quando a minha personagem faz isso ai consegui já ativar agora estou ai aquela garotinha rápida e nem deu tempo da gente passar mas tá o nosso objetivo aqui é gravar com a Gabi não vai dar tempo a garotinha já te ativou tempo, não vai dar pra nós passar eu até queria conseguir mas não vai dar ainda mais essa fase essa fase é complicada, pessoal ai gente não deu certo, não e eu acho que a a Gabi saiu aqui do jogo deixa eu ver pra ter certeza é, ela saiu raposinha infelizmente, então pessoal esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima